Olá, olá, olá. Muito boa tarde. Bom ano para todos. Hoje é dia 1 de janeiro, o primeiro dia do ano. Espero que todos tenham um ano fantástico, risonho. Eu vou estar aqui para ajudar. De facto, hoje começamos 30 dias de desafio com riso. Portanto, estes 30 dias de janeiro vamos ter a oportunidade de rir juntos todos os dias um bocadinho. E como é que nós vamos fazer este desafio? Eu já fiz estes desafios com a felicidade e com o planeta. E depois comprei esta engraçada caixinha que é de 30 dias de desafio. E é desafio de empoderamento, tanto feminino como masculino. Aqui empoderamos toda a gente e todas as idades, ok? E então, isto consiste em ir deixando, não é? E vamos vendo as mensagens que o desafio nos trazem, certo? E através da mensagem que o desafio nos traz, nós vamos fazer o nosso próprio exercício de riso, ok? Está combinado? Então vá. Vamos preparar para o primeiro exercício. Primeiro vamos inspirar profundamente. E expirar profundamente. E expirar profundamente. Isso. Inspira. E expirar profundamente. E expirar profundamente. Muito bem. Então, o primeiro desafio que nos aparece aqui nesta caixa mágica é amar primeiro a nós próprios. Claro, não é? É fundamental. Até porque para poder amar os outros, primeiro temos que amar a nós próprios. Então agora, vamos fazer um exercício de riso ligado a amar a nós próprios. Como? Vamos fazer o riso do alto abraço. Portanto, vamos rir incondicionalmente. Não se preocupe se o riso é mais alto, é mais suave. De deixar o riso fluir. Mesmo que ele seja fingido, ok? Porque nos vai trazer na mesma muito bem-estar. Certo? Então, vamos fazer o riso do alto abraço juntos. Tentos. 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 Lembre-se que cada vez que tenha um bocadinho para rir é ótimo O corpo agradece, você agradece O mundo à sua volta vai estar melhor E você vai estar muito melhor também consigo próprio Novamente votos de feliz ano para todos E vemo-nos para rir Obrigada Até já